Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como ajustar a imagem da sua TV da LG quando você conectou algum dispositivo HDMI, seja um notebook, até mesmo um stick e você notou que a imagem não está legal, não está completa, está faltando alguma coisa na imagem ou até mesmo ela não está em tela cheia, então eu vou mostrar passo a passo como resolver isso mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito a gente, então vamos lá? Bem pessoal, eu conectei aqui um dispositivo da Xiaomi, o Mi Stick, aqui no HDMI da minha TV então pessoal, para você ajustar a imagem, para você deixar a tela cheia ou até mesmo melhorar a imagem você vai ter que acessar as configurações do seu controle, no caso, acessar esse botão da engrenagem aqui então, vou selecionar ele e vai aparecer aqui na lateral essas opções então você vai descer e selecionar todas as configurações, então faça isso selecionei, vamos aguardar e ele vai abrir aqui logo de primeira na configuração de imagem então você vai selecionar ela aqui para o lado e aqui nós temos o formato da tela, primeiramente você vai verificar isso então eu vou selecionar o formato geralmente pessoal, o formato widescreen, o formato padrão é o 16x9, então você vai selecionar e verificar se ele está dessa forma se ele estiver original talvez não fique legal ou até mesmo o 4.3 vai ficar como se fosse naquelas TVs quadradas de antigamente aí você vai selecionar o 16x9, que é o formato padrão mas ainda assim pessoal, pode ser que nesse formato aqui ainda não fique legal fique faltando alguma coisa da imagem, não fique ajustado corretamente então você vai selecionar 16x9, vai voltar e na TV da LG nós temos essa função aqui, esse recurso chamado Just Scan então você vai selecionar ele, faça isso no caso aqui pode ser que ele esteja automático então você vai selecionar e vai deixar ligado note que a imagem tirou um zoom ou seja, tinha coisas na imagem que estava perdendo ela tinha como se fosse um zoom na imagem então deixando ligado, ele ajustou note que se eu desligar, ele vai dar um zoom novamente então quando eu colocar ligado, vai ficar como se fosse uma imagem real sem perder nada aí na imagem na tela então pessoal, recomendo que vocês deixem ativado o Just Scan coloque ligado, porque vai ser muito útil para poder ficar com a tela da forma que deveria ser então pessoal, fique atento a essas coisas formato 16x9 e na TV da LG, ligue o Just Scan então pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que tenha resolvido o seu problema então se inscreva no canal deixe o seu like um grande abraço e até a próxima, valeu!